O curso de RPG Even Top Down Ele tem um estilo cartoon Porém ele é bem completo Porque ele envolve Toda a mecânica de um RPG completo Inventário de itens A troca pelos mesmos A compra Partes de combate Incluindo a evolução Dos seus adversários e inimigos Bem como também Os famosos Divulgos Chats A conversação com aliados Que vão te passar dicas Para você estar pegando novos itens E evoluindo passo a passo Dentro do jogo O legal e complementar Para quem quer aprender a fazer Para o indie game Ou seja, o desenvolvedor independente Que quer aprender a estar produzindo O seu próprio RPG do zero É a partir do DNA criativo Ou seja, no papel Então a gente sugere Nós sugerimos o acompanhamento Do curso de ilustração No papel Cartoon infantil Até porque Com isso você consegue Estar aí criando Primeiramente Seus personagens no papel Para depois Estar aí os modelando Animando E produzindo Na Unity 3D Música